As divisões são, você vai pegar aqui final da sobrancelha, final da sobrancelha e vai prender essa parte puxando para um dos lados e o restante para outro lado. Ó, o lado de cima ficou mais para cá, o lado de baixo ficou mais para a outra orelha. Agora aqui a gente reparte em três partes e vamos fazer uma trança normal até o fim. Prendemos com um elástico de silicone, o outro rabinho a mesma coisa, em três partes e uma trança normal. Também prendemos com um elástico de silicone. A parte de baixo, nós vamos fazer um coque. Prender com grampinhos, pode ser com grampo 5, pode ser com grampo 7, depende do volume. A parte de cima, você pode folgar um pouco e trazer também em volta desse coque. Prendendo com grampos número 5 ou número 7. O elástico, você pode cobrir com um adorno da sua preferência ou apenas enrolar um com o próprio cabelo. E está pronto o nosso penteado. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto